Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Burma e aos outros colegas da diretoria da UBA pela oportunidade. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo com esses vários pequenos eventos que hoje esse mundo digital nos permite tem sido fantástico. Sempre que eu posso, eu acompanho. Tenho aprendido demais. Acho que foi mais um ambiente que a UBA criou para que a gente possa trocar experiências e aprender uns com os outros. A gente já tem aquele grupo que é tão rico que a gente conversa ali no dia a dia, troca materiais, troca experiências. E agora a gente tem essa nova ferramenta que é tão válida, tão importante para tempos como esse de pandemia. Começando, Burma, como você me pediu, fazendo uma brevíssima apresentação para que fique gravado. Meu nome é João Emanuel Cordeiro Lima. Eu sou advogado, atuo na área ambiental há 12 anos. Sou mestre em Direito pela PUC. Estou finalizando também o meu doutorado lá, onde, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas, estudar com alguns colegas da UBA, como o meu amigo Luiz, que eu vi que estava aqui há pouco. Sou professor de Direito Ambiental também. Leciono na graduação e na pós-graduação de algumas instituições, como a Universidade de São Judas, a própria PUC, o Damásio, a Fundação Getúlio Vargas, enfim. Tem também aí uma vivência no mundo acadêmico que, como eu sempre gosto de dizer, mais nos ensina, a gente mais aprende do que efetivamente ensina. Bom, eu optei por trazer aqui para a gente, para mais um debate, um tema que me parece relevantíssimo. É um tema que tenho certeza que todos nós já enfrentamos na prática, no nosso dia a dia, da atuação profissional, em especial na condição do advogado, que é o tema do dano moral ambiental. É um tema que eu costumo dizer que ele é tão polêmico que a polêmica começa no nome. Tem gente que fala que é dano moral, tem gente que fala que é dano extra-patrimonial. Acho que essa é uma polêmica menos relevante, mais acadêmica. Tem o seu valor, mas acho que é uma polêmica de nota de rodapé. Mas que a gente, de fato, vê que o tema é polêmico, mostra que o tema merece bastante discussão. Por que eu escolhi trazer esse tema aqui para a gente hoje? Primeiro, eu vou dizer que a opção foi bem pragmática. Eu, recentemente, participei, a convite, honroso convite do professor Edson, pude participar mais uma vez daquela obra coletiva que ele publica de tempo em tempo sobre a ação civil pública ambiental. Nós já estamos agora na versão dos 35 anos, eu participei da anterior também. E, nessa oportunidade, eu escolhi o tema dano moral curativo, dano moral ambiental, na verdade, dano moral ambiental coletivo. Eu já falo como eu penso sobre esse assunto, por que essa diferenciação é importante. Então, eu já tinha aqui um material fruto desse meu estudo, então, com a opção meio pragmática, que eu podia compartilhar isso aqui com vocês sem maiores aprofundamentos. Mas o que me levou a escrever sobre esse assunto, nesse artigo que vai ser publicado nessa nossa obra coletiva, em que eu tenho a oportunidade de estar ao lado de outros colegas da UPA? Foram algumas questões que eu tenho observado no dia a dia. A primeira delas é que os pedidos de indenização por dano moral coletivo, e entre eles o dano ambiental, o dano moral ambiental, eles têm se proliferado de forma marcante. Tem sido cada vez mais comum que a gente observe na prática, em especial em ações civis públicas, mas não só nelas, em ações populares também, isso tem se popularizado. Então, tem sido muito comum que a gente veja esses pedidos. Tem um colega meu que costumou brincar, que depois que a gente consagrou as tutelas de urgência no Brasil, seja as de natureza cautelar ou antecipatória, os pedidos de eliminar se tornaram verdadeiros requisitos da petição inicial. A gente não vê mais uma ação que não traga um pedido de tutela de urgência. Eu tenho ampliado essa visão dele e dito, olha, e agora nas ações coletivas, a gente parece que tem um outro requisito da inicial, que é o pedido da condenação pela reparação por dano moral coletivo. Raras vezes, nos últimos anos, eu tenho visto na prática, uma ação civil pública que não traga lá um pedido desse tipo. Então, o tema se tornou, de fato, importante, porque ele está aí no nosso dia a dia. Por vezes, a gente observa que esses pedidos estão mesmo em questões aparentemente de maior envergadura, em discussões, em aparentes violações ambientais, de menores envergaduras. Eu tive um caso, por exemplo, em que o Ministério Público propôs uma ação civil pública em razão de uma poda, poda de menor dimensão mesmo, de algumas árvores, e ele pedia a reparação do dano em si, o plantio de algumas árvores para compensar, e também a condenação daquele que tinha feito a poda irregular em dano moral coletivo. Veja como a coisa se popularizou, em dano moral ambiental. Isso está refletido quando a gente olha para a jurisprudência. Eu fiz uma pesquisa breve para esse artigo, que vai ser publicado nessa obra coletiva que eu mencionei, que mostra que se a gente faz uma busca por dano moral coletivo no sistema de busca de superior ao Tribunal de Justiça, a gente encontra hoje, nada mais, nada menos, que 237 acordos, 2.346 decisões monocráticas e 11 informativos. Então, o tema bombou. Poxa, João, mas isso aí você não está falando só de dano moral ambiental, você está falando também de outros danos coletivos. É verdade, mas vejam como a discussão ganhou o corpo, e boa parte desses acordos, de fato, versam sobre dano moral ambiental. Por isso, me parece que se o tema, de fato, ganhou essa proporção que ele tem hoje, sendo discutido em praticamente toda demanda que trata de algum grau de degradação ambiental, faça-se necessário que a gente tenha cada vez mais clareza sobre quais são os critérios para que eu identifique se em determinada situação eu, de fato, estou diante de um dano moral ambiental, e se isso se mostrar no caso concreto, como que a gente quantifica a indenização necessária para reparar este dano? Quais são os critérios para que a gente possa identificar e quantificar o dano? E essa será aqui a linha do discurso que eu buscarei trabalhar nessa nossa apresentação. Uma ressalva importante, estou falando aqui o tempo inteiro de dano moral ambiental. Quando eu estou me referindo a dano moral ambiental, estou falando de dano moral ambiental mesmo, resultado de violação a direitos coletivos, e não o dano moral em ricochete de natureza individual que alguém sofre por força de uma degradação ambiental. São coisas diferentes, são coisas diferentes, são coisas de natureza diferentes. Então, o sujeito, por exemplo, que sofre um dano à saúde em razão da poluição atmosférica e pleiteia em juízo o dano moral em razão daquele prejuízo que ele teve na saúde, teve para a sua própria saúde, ele está pleitando um dano moral individual que decorre da degradação ambiental, da poluição atmosférica. Não é disso que a gente está tratando aqui. Está tratando aqui das situações em que eu tenho uma lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que desta lesão, parte da doutrina e a nossa legislação entende que em alguns casos há um dano moral, além do dano material, além do dever de reparação do dano material em si. Mas antes da gente chegar nessas discussões mais relevantes relacionadas à identificação das situações em que o dano de fato está presente e da sua quantificação, que me parecem os maiores desafios hoje do nosso dia a dia, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás, até para a gente entender em que momento nós estamos hoje, para entender como que o dano moral foi de fato consagrado no nosso ordenamento jurídico, seja em âmbito individual, que eu vou passar brevemente, seja no âmbito coletivo. A ideia de dano material, propriamente dito, a gente sabe que há muito tempo o ordenamento jurídico entende que é indenizado, nunca teve muita discussão sobre esse assunto, mas as discussões sobre a indenizabilidade dos danos morais individuais, não estou nem nos coletivos ainda, é um desenvolvimento razoavelmente recente. Por que é razoavelmente recente? Estou falando de coisa que tem mais de 100 anos, mas por direito 100 anos é pouco. A doutrina da notícia de que, no âmbito do comum law, a primeira manifestação relevante sobre o tema seria no caso Wilkinson versus Dalton, que uma brincadeira de mau gosto que a gente vê tanto no dia a dia hoje acarretou o reconhecimento da jurisprudência inglesa de que danos morais puros poderiam ser indenizáveis. O que aconteceu lá foi o seguinte, o sujeito inventou que o marido de uma senhora tinha sofrido um grave acidente, com isso ela teve uma repercussão, ela teve um impacto emocional enorme e teve que ficar acamada, não pôde trabalhar. E quando isso foi levado para os tribunais, os tribunais entenderam que essa repercussão individual que ela sofreu, mesmo sem ter aspectos materiais, sem ter ensejado um prejuízo material, por si só ela deveria ensejar a reparação. Então foi a consagração do dano moral individual no comum law. No civil law, e aí não estou falando de Brasil ainda, estou falando de França, a gente teve, segundo a doutrina, a consagração do dano moral individual. Nesse caso que eu estou mencionando aqui para vocês, que está aqui na tela, que ocorreu em 1923, quando a corte francesa, ela entendeu que o Código Civil francês, por mais que não fizesse menção expressa entre os tipos de dano passível de indenização não tivesse feito menção expressa ao dano moral, ele não teria também limitado que tipo de dano era ou não indenizável. Logo, haveria sim possibilidade de se indenizar também danos com repercussões exclusivamente morais. O Brasil, nós chegamos um pouco depois, no Código 16 a doutrina ainda patinava, tinha gente que defendia que a gente já tinha consagrado dano moral, outros que não, mas com a Constituição Federal de 88, lá no artigo 5 consagrou a reparabilidade do dano moral e, em especial, depois com o Código Civil de 2002, essa questão foi superada, superada para o dano moral individual. Em relação ao dano moral coletivo, no qual a gente encaixa também o dano moral ambiental que nós falaremos aqui, esse desenvolvimento é ainda mais recente. Aliás, o reconhecimento dos direitos coletivos como passível de tutela é um desenvolvimento razoavelmente recente. A gente tem ali, aliás, aquele trabalho do Capeletti, lá da década de 70, por exemplo, todo mundo cita o Mauro Capeletti, que fala desses desenvolvimentos da década de 50 para cá, mostram como, com mais que esses direitos coletivos já estavam por aí, foi recente o desenvolvimento de técnicas processuais que permitiriam a sua tutela. E, neste contexto, é fácil perceber por que também a tutela do dano moral coletivo é algo muito mais recente do que a tutela do dano moral individual. É porque a tutela dos direitos coletivos é muito mais recente do que a tutela dos direitos individuais. No Brasil, a doutrina identifica como o primeiro instrumento a consagrar o dano moral coletivo o Código de Defesa do Consumidor. Nesse dispositivo que eu trouxe aqui, só para a gente relembrar, sei que todo mundo conhece muito bem isso aqui, mas que é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que dizia, lá na década de 90, que estavam lá, entre os direitos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. E aí ele bota uma vírgula aqui e diz, individuais, coletivos e difusos. E aí a doutrina falou, opa, consagramos agora aqui a indenizabilidade não só dos danos materiais coletivos, mas também dos danos morais. Mas tinha um porém. Tinha um porém. O porém aqui era que nós estávamos falando só de danos a direitos do consumidor. Havia uma limitação ainda. Não havia um reconhecimento geral sobre a indenizabilidade de qualquer dano moral coletivo. Isso viria, essa situação se alteraria em 94, quando nós tivemos uma alteração na lei de ação civil culpa, que é anterior ao CDC, mas a redação dela, anterior ao CDC, não era essa que a gente tem hoje. E com a alteração que ela sofreu no seu artigo primeiro, me parece que essa questão da indenizabilidade ou não do dano moral coletivo foi superada. Hoje, quando a gente olha para o artigo primeiro, que está aí na tela também, me parece que não há mais dúvida. Diz lá que regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causadas. Ela elenca lá. E está lá o meio ambiente no meio, dentre outros direitos difusos e coletivos. Então, se o próprio legislador está dizendo que é passível de tutela o dano moral ambiental, o dano moral ao meio ambiente, parece que essa questão ficou superada. Reconheço que há ainda trabalhos, autoras que defendem o contrário. Acho legítimo. Mas, na minha ótica, o legislador resolveu a discussão doutrinária aqui. Se essa questão foi resolvida, a questão sobre a possibilidade ou não de se pleitear a indenização e de se fixar a indenização para reparação de danos morais ao meio ambiente, o que resta, então, de importante hoje? O que resta de importante é que a gente possa, efetivamente, desenvolver critérios seguros para identificar quando a gente tem um dano moral ambiental e quanto é necessário se pagar para indenizar esse dano. O STJ, eu não vou exaurir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas até faço referência a vários outros julgados nesse artigo, fazer a propaganda aqui, propaganda do livro do ProSoed, o nosso ídolo máximo aí, e com artigos muito melhores do que os meus, do que esse meu, que são dos colegas aqui da UBA. Mas, lá nesse artigo, eu trago um detalhamento da jurisprudência do STJ sobre essa questão do dano moral coletivo e do dano moral ambiental. Mas eu trouxe aqui, só para ilustrar, dois julgados que acho que representam dois momentos do tribunal. O primeiro é um julgado mais antigo, de 2006, mas vejam, de 2006 já é depois daquela alteração da Lei da Ação Civil Pública que nós acabamos de mencionar aqui e que, na minha modesta opinião, já tinha resolvido essa questão da indenizabilidade do dano moral coletivo. Mas, mesmo assim, o STJ lá, naquele momento, talvez de forma um pouco mais tímida, o tema de fato não é tão simples, concluiu na análise de uma discussão envolvendo o dano ambiental que não haveria possibilidade de se reconhecer um dano moral coletivo puro. Por quê? Porque a noção de dano moral, disse o STJ nesse julgamento, nesse acórdão, que foi de relatoria do saudoso professor Teori Albino Zavascki, disse o STJ que o dano moral estava associado, vinculado, à noção de dor, de sofrimento psicológico, que só pode ser individual. Então, ele seria incompatível com a natureza transindividual dos direitos coletivos, em especial dos direitos difusos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse, eu diria que é o STJ 1. No primeiro momento, o STJ disse não ao coletivo, em especial, nesse caso, ao dano moral ambiental. Mas, mais recentemente, o STJ mudou de opinião. Não é tão recente assim. O STJ já mudou de opinião há algum tempo. E, em matéria ambiental, eu trago aqui um dos julgados que lá estão em que essa mudança de opinião está representada. Esse julgado de relatoria do ministro Herman Benjamin, já é de 2013, é muito depois. Já antes disso, o STJ reconheceu que o dano moral coletivo seria passível de indenização. Nesse julgado, está dito lá, olha, na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória impõe ao responsável cumulativamente obrigação de recompor o meio ambiente degradado e pagar a quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. Hoje, eu diria, sem medo de errar, que não há mais dúvida na jurisprudência. A jurisprudência, hoje, não parece corretamente, está aplicando a lei. A lei hoje diz que o dano moral coletivo, inclusive ambiental, é passível de indenização. Então, a jurisprudência está refletindo isso e o STJ não é diferente. Agora, o que é diferente e o que tem causado divergência e me parece que está longe de ser resolvido e que, por isso, eu trago o tema e acho que merece a reflexão de todos nós, são as questões relacionadas aos critérios para identificar, saber, neste caso narrado nesta petição inicial, há ou não há dano moral coletivo? Há ou não há dano moral ambiental? Esse me parece o primeiro grande desafio. Quando um dano moral ambiental estará configurado? Quais são os critérios para a sua identificação? Eu começo a perceber e na prática, no dia a dia, e acho que isso acabou sendo um pouco reforçado por essa minha recente pesquisa doutrinária e jurisprudencial, que nós temos basicamente três posições sobre esse tema. Ô, João, eu conheço uma quarta posição. Eu sei, eu estou tentando resumir aqui e consolidar pensamentos que, claro, têm as suas peculiaridades. Mas eu acho que isso ajuda a ilustrar um pouco o problema, dar um panorama do que a gente está falando aqui. Quais são essas posições? Eu acho que tem uma primeira posição de alguns autores que está refletida em alguns acordos de que qualquer violação a normas de proteção ao meio ambiente configuraria dano moral ambiental. Vejam o quão longe se foi nesse caso. Basta o descumprimento da norma, basta a violação de uma norma de proteção ao meio ambiente para que eu tenha que ter uma resposta do ordenamento jurídico condenando aquele que comete essa violação à reparação do dano ambiental. Eu tenho muitas reservas com relação a esse entendimento porque me parece que a gente caminha por um caminho meio pantanoso que é o da responsabilidade civil é disso que a gente está falando aqui responsabilidade civil por dano ambiental sem dano. Vejam a gente está falando aqui que qualquer violação normativa independentemente da aferição de um dano em concreto configura a necessidade de reparação. Ora, responsabilidade civil sem dano sempre me pareceu uma ideia avançada demais se assim eu posso colocar. acho que o dano é da essência da responsabilidade civil quando a gente volta para os clássicos da responsabilidade civil como José de Aguiar Dias ou mesmo para os autores mais modernos me parece que poucos são aqueles que admitem uma responsabilidade civil sem dano dano é da essência nós superamos da essência da responsabilidade civil no passado não era só o dano a gente tinha a responsabilidade civil dependendo também da culpa nós abandonamos a culpa no caminho mas hoje ainda me parece que o dano é a espinha dorsal da responsabilidade civil que diferencia essa disciplina é a característica e distintiva dela é a marca característica a marca essencial sem dano sem dano não me parece possível falar em responsabilidade civil então também não me parece possível falar em indenizabilidade por dano moral coletivo por mera violação de normas vejam eu não ignoro que os autores que por vezes defendem essa ideia estão bem intencionados a ideia por trás muitas vezes é a de que eu vou aguardar a ocorrência do dano ambiental que em regra é irreparável para só então um ordenamento jurídico poder agir não dá para ser assim e parece que é diante dessa constatação por vezes se tenta aí fazer uma leitura um pouco mais avançada vou usar essa maneira de pensar sobre a responsabilidade civil para tentar responsabilizar até quem não cometeu um dano ainda para dar um prestenção ó se liga você vai responder até pela simples violação de norma mas não penso que a gente precisa de se valer dessa leitura para chegar nesse mesmo lugar nós temos no nosso ordenamento jurídico os instrumentos certos para prevenir a ocorrência de dano não é só a responsabilidade civil ora a gente tem normas que impõem responsabilidade criminal normas que impõem responsabilidade administrativa por simples violação a normas de proteção ambiente a gente tem os crimes de perigo não precisa ter dano não e eles esse instrumento essa ferramenta pode ser utilizada para prevenir a ocorrência de danos ambientais acho que o mesmo vale para a tutela inibitória tão bem consagrada lá no novo CPC que de novo não exige a ocorrência de danos são ferramentas que permitem a tutela do meio ambiente permitem o exercício dessa tutela preventiva mas enfim isso foi só um parênteses primeira posição por essas razões não me parece a melhor para nos guiar nessa identificação identificação dos fatos que configuram ou não dano moral ambiental segunda posição que eu queria destacar com a qual eu também não concordo integralmente é de que qualquer degradação ambiental vejam não é qualquer violação de norma de proteção ao meio ambiente mas de qualquer degradação ambiental qualquer dano ambiental ecológico qualquer dano ambiental material traz em si sempre uma lesão ao patrimônio moral ambiental e ensejaria igualmente a necessidade de reparação isso valeria para aquele exemplo que eu disse do caso da poda foi isso que o ministério público argumentou nesse caso o cliente ele tinha feito errada erroneamente ele caminhou mal ele fez uma poda não autorizada mas a gente estava falando de duas árvores na calçada e o ministério público falou olha você nesse caso causou um pequeno dano ambiental que foi essa poda então você tem que não só reparar esse dano plantando x árvores foi isso que ele pleiteou lá como também reparar o dano moral ambiental que decorreria sempre de um dano material ambiental essa é uma leitura que alguns autores tem também em alguns julgados eu também já observei esse entendimento mas me parece um pouco também longe demais me parece talvez emprestar a noção de dano moral uma amplitude excessiva por fim a gente tem uma terceira posição com a qual eu de fato concordo que reconhece como o ordenamento jurídico já fez que nós temos sim a possibilidade de indenizar danos morais ambientais mas que só deveria ser feito quando os fatos presentes no caso concreto ou seja aquela degradação ambiental ou dano ambiental material fossem de tal maneira grave que demandassem essa reparação adicional do ordenamento jurídico por exemplo se a gente tivesse um dano ambiental vamos imaginar num caso como eu vi outro dia na jurisprudência que levei até para uns alunos em sala de aula numa aula sobre tutela do patrimônio cultural em que o sujeito era proprietário de um bem tombado e simplesmente demoliu aquele bem vejam era um bem irrelevante que a sociedade não mais poderá afluir não tem o que fazer mais nesse caso a gente está falando de uma violação que me parece grave do patrimônio cultural meio ambiente cultural naquela clássica distinção do professor José Afonso da Silva dos aspectos do meio ambiente que de fato ensejaria a necessidade de reparação então eu concordo com essa leitura me parece que de fato haveria necessidade de você ter uma significância uma gravidade maior do que a simples violação ou danos diminutos agora mesmo nessa posição a gente começa a ver algumas nuances na doutrina na jurisprudência tem gente que entende que para que eu possa aferir essa gravidade eu tenho que analisar a repercussão desse dano na individualidade das pessoas esse julgado do STJ que está aí mesmo na tela é um caso em que se fala isso repercussão na tranquilidade das pessoas na dor no sentimento enfim e há quem diga por outro lado que não que essa aferição ela deve ser objetiva deve se olhar para os fatos e falar bom olhando para esses fatos independentemente se repercutiu ou não na vida do Zé e do João esse fato tem uma gravidade tal que representa que configura também um dano moral ambiental além do dano material eu podia dar desse exemplo do tombamento vamos pensar num outro caso em que eu cause a extinção de uma espécie por exemplo parece outra situação que ensejaria a perda da possibilidade de fruição daquele bem pela sociedade e teria como ser resolvido e configuraria assim então um dano moral ambiental essa parece a posição da Annelise Monteiro eu não coloquei o outro sobrenome dela que eu não sei falar mas ela tem um livro espetacular sobre responsabilidade civil ambiental e merece ser depois eu até posso passar aqui alguma bibliografia desse tempo mas está lá no artigo também compre um livro do professor Ed que vocês vão ver então aqui me parece o seguinte a questão da identificação ela é polêmica não estamos caminhando em águas tranquilas porque a doutrina e a jurisprudência a gente consegue ver variações enormes aqui e mesmo para quem diz que tem que ter uma gravidade substancial o que é gravidade substancial é algo que parece estar aí sendo aferido caso a caso e a gente vive um pouco uma certa loteria nessa matéria outro dia fazendo um relatório sobre um processo com o cliente um relatório de auditoria ele me ligou e falou eu preciso ter uma sensibilidade maior aqui de se essa situação aqui vai ou não vai não vai haver configuração condenação por dano moral ambiental e quanto meu Deus foi um desespero não tem como a gente faz um esforço a gente busca casos a gente busca referências mas por vezes a gente vê depois uma sentença que não reflete em nada daquilo que a gente falou então mesmo se a gente consensar aqui a terceira posição a gente vai ter dificuldades nessa identificação e vem tendo ainda vem tendo claro que se a gente consensar aqui a gente supera algumas dificuldades não vamos ter condenação só por violação de normas não vamos ter como nesse caso que eu mencionei aqui condenação porque o cara podou a árvore e infringiu uma norma administrativa e causou um dano diminuto mas ainda vai ter aqui alguma dificuldade mas me parece que a dificuldade ainda maior se dá em matéria de quantificação então mesmo quando há um consenso estamos diante de um dano moral ambiental passivo de reparação tem um passo seguinte aí qual é o valor da indenização né como que eu vou indenizar eu preciso fixar um quanto em dinheiro quanto vai ser esse valor qual é o quanto indenizatório aí é um Deus nos acuda né a gente sabe que a doutrina de fato por muito tempo desde as discussões essa discussão não é nova não desde que a gente consagrou a reparabilidade do dano moral individual a gente está discutindo quantificação de dano moral porque é um negócio difícil não tem parâmetro e eu diria que o legislador talvez não tenha regulamentado o tema com a profundidade que merece e no final até quero fazer uma provocação sobre isso mas é um Deus nos acuda a sensação que a gente tem na prática por vezes e a análise da jurisprudência mostra isso com muita força é que o juiz quando está sentenciando ali ele olha para onde vai o vento e define qual o valor que vai ser arbitrado mesmo quando por vezes a gente vê lá um, dois, três parágrafos dizendo que ele considerou a capacidade econômica do infrator o grau de culpa ou todos aqueles outros critérios que a gente sabe que a doutrina repete mas ele fala aqui dois, três parágrafos que ele parece repetir em todas as decisões não estou falando que toda decisão é assim não está gravando mas em algumas a gente observa isso ele parece que joga ali meio que isso a gosto e chuta um número no final porque não atribui detalhadamente como que ele chegou naquele valor isso é muito ruim isso traz uma insegurança jurídica que me parece indesejável em qualquer contexto a gente precisa olhar para essas questões porque isso é complicado na vida de quem está operando na nossa sociedade mas como que a gente está chegando nesse valor de novo eu vou simplificar os argumentos aqui dividindo as posições em duas a gente tem uma primeira posição que dá um destaque à função reparatória da responsabilidade civil quem dá um destaque à função reparatória da responsabilidade civil mesmo quando nós estamos diante de um dano moral ambiental diz muito claramente que a indenização o valor aqui da indenização mede-se pela extensão do dano então o que eu tenho que olhar para falar qual é o quanto indenizatório é a extensão do dano esse é o critério legal se a gente abre o artigo 944 do Código Civil aí está escrito lá e é lá que tem um parâmetro que é fácil de seguir não tem outro lugar em que a gente encontra pelo menos não na minha ótica um parâmetro para tratar desse tema então o artigo 944 ele diz lá a indenização mede-se pela extensão do dano medir o dano moral ambiental é fácil não mas pelo menos a gente tem um fominho aqui é extensão do dano não é feitiçaria agora se de um lado a gente tem quem defenda isso de novo a Annelise Monteiro é uma que segue esse caminho mas não só ela muitos autores seguem esse caminho aqui de outra banda nós temos uma segunda posição que tem muito mais força na jurisprudência que enxerga na indenização por dano moral ambiental uma função preponderantemente repressiva punitiva vejam o tamanho de responsabilidade civil ia ser a repressão do dano e quem está dizendo isso não sou eu é o código civil está lá escrito artigo 944 a indenização métrica pela extensão do dano mas há quem defenda e aqui a gente tem tanto doutrina como jurisprudência caminhando nesse sentido de que não no caso da indenização por dano moral ambiental a função é preponderantemente repressiva por isso dizem esses autores e esses julgados uma questão que deve-se sempre olhar atenção na fixação de conta indenizatória é a situação econômica do infrator eu pergunto para vocês o que a situação econômica do infrator tem a ver com a extensão do dano o que eu ser bilionário tem a ver com a extensão do dano se eu batia no seu carro você tinha um Chevette 92 e eu tinha lá uma Ferrari F50 o dano que eu te causei é diferente você não perdeu não foi só o seu carro então se o critério é a extensão do dano uma situação econômica do infrator com todo respeito com todas as vendas a quem pensa diferente é absolutamente irrelevante é absolutamente irrelevante assim como me parece pouco relevante em especial quando isso é usado como argumento para ampliar o valor do quanto indenizatório é a questão da culpa o grau de culpa o quanto essa pessoa agiu sem os cuidados necessários por quê? porque isso não aumenta o dano isso não aumenta a extensão do dano mas se de fato a gente passa por uma empresta a responsabilidade civil nesse contexto da reparação do dano moral uma função preponderantemente repressiva faz sentido a gente falar em situação econômica em grau de culpa ou em critérios assemelhados mas essa não me parece o melhor caminho porque de fato o legislador adotou na minha ótica o critério da extensão do dano que já é suficientemente difícil da gente aferir no caso concreto só para finalizar esse ponto e fazer completar essas minhas observações sobre essa segunda posição eu tenho a sensação por vezes de parte da então tentando ressuscitar um critério que o legislador por vezes tem não está no nosso ordenamento jurídico a gente teve já projetos de lei que não foram que tinham por objetivo definir como critério de fixação da indenização esse caráter repressivo e não passaram olha esse caso aqui do projeto de lei 69 de 2002 que pretendia acrescentar um parágrafo segundo aqui no 944 dizendo que a reparação do dano moral em especial o dano moral deve constituir isso de compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante que no final das contas era consagrar a ideia da repressividade da punição ora não passou o legislador não conseguiu fazer vingar isso aqui aliás o próprio legislador desistiu esse projeto morreu no congresso nacional e mesmo quando ele fez passar como aconteceu no CDC a gente tinha um artigo 16 do CDC que se a gente abrir hoje vai ver que está vetado que pretende um negócio que eles chamavam de multa civil que tinha toda a cara disso aqui que era algo adicional olha para você no caso de dano de determinados tipos de dano você vai ter a reparação que você está de acordo com a extensão do dano mas vai ter um negócio adicional para punir o infrator para punir aquele que causou determinados tipos de dano que era a multa civil esse dispositivo foi revogado revogado não perdão foi vetado não foi acatado na época pelo poder executivo então fico com a sensação de que às vezes a gente está tentando emprestar uma função que o próprio legislador não admitiu lá atrás bom era isso que eu queria trazer e assim em conclusão o que a gente tem aí eu vi isso na exposição que eu fiz que a questão do reconhecimento da indenizabilidade do dano moral me parece totalmente superado acho que o legislador resolveu esse problema para nós com a alteração da lei de ação civil pública mas apesar disso a gente tem divergência nos critérios relacionados à identificação de aqui os três porções mera violação normativa poderiam ser já necessidade de indenização qualquer degradação e só degradações graves e por fim a gente também tem divergências divergências importantes quando a gente está falando de quantificação do valor da indenização por dano moral ambiental acho que todas essas questões são importantes é isso que me leva e eu faço aqui a provocação a provocação que eu faço é diante de tudo que a gente está colocando e de que todo mundo está vivendo no dia a dia sobre essas complexidades moral será que não seria a hora do legislador assumir uma posição de maior protagonismo e legislar sobre essa matéria em especial no que diz respeito aos critérios para identificação e quantificação do dano moral ambiental poderia dar um assunto e justamente tendo isso em mente e tendo essa essa provocação em mente eu trago aqui algumas ideias para a gente pensar estou sendo meio ousado eu sei mas vou fazer isso porque a gente está aqui entre amigos e a gente se sente com certa liberdade será que a gente não poderia tentar avançar começar a pensar em critérios que tornem a vida mais previsível e que me parece sempre são melhores para tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado que é a função maior do direito ambiental algumas ideias para a gente pensar o que a gente não pode ter uma lei que fixe mesmo critérios legais a serem obrigatoriamente observados pelo poder judiciário sempre que estiver definindo se a gente está diante de um caso passível de indenização ou fixando uma indenização sob pena de nulidade da decisão por que não por que a gente não pode fazer isso por que a gente não pode até para auxiliar o poder judiciário coitado a gente joga tudo nas costas deles também já colocar nessa lei alguns critérios numa reforma legislativa já que todo o esforço doutrinário nesse assunto parece que tem sido insuficiente porque a gente não pode começar a pensar em alguns critérios como sempre que se tiver que condenar alguém por dano moral ambiental deve-se identificar qual é o dano material que está presente o dano ecológico deve-se justificar de forma pormenorizada qual é a sua gravidade tratando de por exemplo quando a gente quiser entender que se trata de algo efetivamente grave de qual foi o bem que a sociedade foi privada por quanto tempo como nessas hipóteses que a gente mencionou de causar extinção de espécies causar destruição de bens culturais relevantes também determinar que o poder judiciário ao se valer ao trabalhar decisões sobre esse tema necessariamente considere julgados anteriores analise o que foi decidido antes isso precisa constar nas decisões e para finalizar efetivamente por que a gente não pode começar a pensar numa escala de gravidade do dano por que a gente tem que dar um cheque em branco como é hoje para o poder judiciário é que ele nem quer esse cheque em branco em cada caso concreto ele tem praticamente que reinventar o direito e definir se tem dano e um quanto por que o legislador não pode contribuir com isso estabelecendo algumas faixas de gravidade do dano por exemplo se o dano for leve a gente vai de tanto a tanto faixa não estou falando de valor fechado não estou falando de tarifação para ninguém jogar tomate em mim mas faixas que possam permitir o exercício racional do processo poder falar em danos leves um pouco mais gravíssimos e associar faixas e para que a decisão fixe valores de uma subindo faixas deveria ser motivada a gente pode fixar critérios olha para sair da faixa para a faixa média você tem que demonstrar que houve tal coisa que houve tal grau de gravidade e mesmo faixa a gente deixa uma faixa aberta para casos excepcionais quem imaginar que nós teríamos tragédias como depois a gente a gente não vai conseguir reparar os danos efetivamente graves a gente poderia deixar esse teto aberto mas ter faixas racionais que exigissem um ônus argumentativo do julgador no processo de mudança de uma faixa a outra para fixação da indenização por dano moral sei que aqui estou falando de algo que demanda muito amadurecimento são ideias preliminares rascunhos de quem quer estar um pouco cansado talvez de ver a gente se esforçando enormemente para a construção de critérios e no dia a dia a gente vê ainda os casos envolvendo dano moral ambiental sendo julgados quase por instinto ainda que às vezes com uma roupagem de racionalidade queria para nosso debate meus caros agradeço de novo Burma e demais colegas pelo tempo pela paciência em nos ouvir e fico aqui à disposição para que a gente possa debater excelente João muito obrigado pela tua participação pela tua brilhante explanação acho que inclusive com essas provocações acho que é um assunto que a gente tem que refletir bastante são processos que são demandados no dia a dia aos advogados a gente sofre bastante com isso o inscrito aqui o Luiz Antônio vai falar quer fazer uma pergunta ou comentário por favor Luiz Antônio cadê você hoje agora peraí que eu vou interromper o teu compartilhamento e depois só peço que tu me mande esse material já tirei me manda esse material ali que eu vou disponibilizar lá no grupo da UBA tá por e-mail ou por pelo pelo whatsapp ali vai Luiz tudo contigo obrigado Burma bem pessoal primeiro boa tarde a todos João parabéns pela exposição eu já coloquei aqui no chat mas reitero muito bom rever você amigo meu colega de doutorado aí durante aqueles três meses de correria ali na PUC tá tenho certeza que já deve estar terminando aquela pressão aquela loucura para terminar o trabalho que é complicado obrigado bem João gostei muito da exposição eu queria te fazer na verdade um questionamento a partir de algumas reflexões que eu tenho feito sobre esse tema nos casos que eu tenho avaliado eu particularmente tenho de certa forma isso inclusive já foi abordado por você mesmo mas eu tenho visto muito essa tentativa de utilizar essa indenização por dano moral coletivo como uma espécie de pena civil então tá se tentando deixar um caráter de punição escamoteado então se justifica ah eu tô pedindo uma indenização pra compensar a sociedade pelos prejuízos que ela teve em decorrência do fato ABC só que isso tem sido aplicado de uma forma tão massiva e tão tão banalizada eu diria que acaba que a coisa é uma forma de esconder uma punição e às vezes é utilizada inclusive como moeda de troca em TAC então olha eu tenho aqui você tá com um problema então ou você assina esse TAC aqui ou eu vou entrar com uma conta de cobrir de cobrar 500 mil 1 milhão 5 milhões o que quer que seja de dano moral coletivo você fica opa melhor eu ter bem segurança do que eu tô fazendo aqui porque eu não quero pagar uma indenização na verdade isso aí se é moeda de troca nada mais é uma tentativa de aplicar uma punição uma multa e num sistema de responsabilização que não é próprio pra isso não é direito sancionatório é direito reparatório então eu queria mesmo só ouvir tua opinião sobre isso você não enxerga amigo como muitas vezes como uma tentativa de aplicação de pena civil escamoteada e maquiada por isso inclusive que eu concordo com a sua visão de que só deve ser aplicada só esse dano moral coletivo ambiental que na minha opinião é um dano moral reflexo um dano moral coletivo reflexo um dano ambiental isso é só uma questão de terminologia eu concordo com a sua visão de que é só para fatos lesões graves então quando realmente tem algum tipo de repercussão que a sociedade é prejudicada ainda que seja em nível coletivo que a abstração é uma questão muito difícil de você avaliar mas quando tem um prejuízo social muito evidente e não para mera infração sem qualquer resultado lesivo e não para qualquer tipo de lesão quando for de pequena monto então queria só ouvir sua opinião sobre isso obrigado parabéns pela apresentação amigo bom te rever bom Luiz meu amigo espero que você esteja muito bem Luiz grande grande amigo que oportunidade de fazer no doutorado da PUC aliás vi que tem outros amigos aqui do doutorado depois aqui que é o meu amigo grande amigo hoje mas isso foi no mestrado Luiz que essa questão punitiva mais evidente os pleitos e isso fica ainda mais evidente quando a gente está negociando o TAC acho que você observou esse ponto é muito interessante acho até pegando um gancho nisso Luiz acho curioso quando por vezes a gente vê a doutrina falando que não se pode dispor sobre direitos difusos aí quando você senta no TAC com o promotor a primeira coisa que ele faz é assim doutor veja só eu abro mão do dano moral coletivo o cara dispôs ali a minha cara a gente está dizendo que não pode dispor mas acho que por vezes justamente pela falta de critério isso acaba virando uma moeda de troca como você bem colocou você pode colocar a gente está numa fase tão sem critério que você pode fixar o valor que quiser então numa ação civil pública a gente começa a ver outro dia a gente pegou uma lá no escritório que se pedia cem milhões de reais como dano moral coletivo e aí está lá é como diz o outro papel aceito tudo e a justificativa na própria petição inicial nem escondia falava olha o objetivo aqui é punir mesmo o infrator é esse o objetivo essa é a função do dano moral da indenização por dano moral coletivo eu concordo com você acho que o nosso sistema não abarcou isso mas essa questão tem ganhado tanta força especialmente no STJ que não me parece que a doutrina conseguirá mais resolver acho que só uma ação do próprio poder legislativo que nem sei se vai funcionar a gente tem aqui no Brasil o fenômeno da lei se que pega e da lei que não pega mas assim eu acho que é um esforço possível hoje dentro do cenário que a gente tem vivido infelizmente muito bom ação com 100 milhões de reais tem a vantagem dá pra cobrar em cima do valor da causa né João aí fica bem essa é a parte boa hein essa é a vantagem e o Ministério Público só entra com pedido de 100 milhões porque não paga custas nem sucumbência porque senão ia pensar melhor em botar uma indenização nesses patamares convenhamos vamos lá cadê o o Guilherme o Guilherme Castro vai falar abre o microfone aí Guilherme por favor boa noite pessoal boa noite João parabéns um tema que instiga e eu queria na verdade assim te fazer uma uma provocação de linha fazendo levantamentos aí eu tô residindo hoje em Governador Valadares e aqui nós estamos mais ou menos no meio do Rio Doce e a cidade teve impactos no fornecimento de água em função do rompimento da barragem de Mariana tá isso gerou uma enxurrada de ações no Judiciário nós estamos falando aí praticamente num todo próximo a 110 mil ações que discutem indenização a partir do dano ambiental existem inúmeras sentenças considerando o dano ambiental de uma forma de outros modos no Espírito Santo nós também temos aí algumas dissidências nós tivemos dois IRDRs nos tribunais tanto no Capixaba quanto no Mineiro e enfim é uma quantidade de informações que às vezes até confunde e uma tônica que tem prevalecido praticamente em todos os acordos o raciocínio é mais ou menos isso o dano ambiental se estão ouvindo um som de fundo aí é o papel de pai aqui o secundário peço desculpas mas aí a tônica acaba ficando o seguinte o dano ambiental no caso concreto além de encerrar o dano coletivo também gera de moda o dano individual puro então os juízes vêm definindo mais ou menos essa forma para chegar naquela sentença logicamente que dão ganho de causa para chegar nas hipóteses de condenação eu até devo compartilhar algum material com você algumas decisões para tentar te ajudar nessa pesquisa e enfim te chamo para você tomar um pouquinho de conhecimento das situações que acontecem para cá que são riquíssimas e ainda vão ter uma conclusão que deve gerar um conteúdo muito interessante para o estudo tá bom? era isso um abraço muito obrigado Guilherme eu gostaria muito que se possível você compartilhasse comigo esse tema me interessa demais e depois quem sabe a gente não escreve alguma coisa em conjunto sobre esse assunto sobre essa repercussão individual acho que é um tema que merece muita atenção que acho que tem um regime diferente uma coisa é o dano moral coletivo outra é o dano individual acho que tudo é diferente aqui inclusive a questão de prescrição eu na verdade entendo que todos eles são prescritíveis mas eu cansei de brigar com o mundo depois que até o STF tá dizendo lá que é imprescritível a pretensão pelo reparatório do dano ambiental em si que já tenho certeza que eles vão incluir o dano moral coletivo lá no meio o dano moral ambiental mas a questão que a gente tá falando de dano individual acho que tem uma outra conformação então eu agradeço muito se você puder compartilhar e quem sabe a gente não escreve alguma coisa em conjunto vou te provocar pra gente construir e vocês devem ter visto aqui que o meu papel de pai também se manifestou o meu filho tentou derrubar a porta aqui não sei se vocês ouviram aí durante a exposição mas como eu tranquei aqui ele não conseguiu invadir depois quero ver como é que tá o outro lado da porta né João faz parte faz parte desse processo olha é um tema assim né muito legal e ainda muito aberto faço votos aí que João tu possa escrever e se o Guilherme for teu parceiro vai ser ótimo aí se tudo correr bem no início ainda no final dessa semana ou no início da semana que vem a gente vai lançar também um edital aí pra volumes de livro da UBA de repente tem uma oportunidade aí pra vocês falarem sobre o tema também um tchau final aí meu cara não obrigado Bruno imagina vou tomar mais o tempo de vocês aqui já cansei todo mundo aqui falando muito mas eu agradeço de novo pelo convite é sempre um prazer participar aqui tô vendo uma turma boa aqui só amigos queridos aqui no chat o Rubens o Fabrício a Adélia o Marcelo enfim só fera aqui né só fera com as coisas a gente aprende todo dia obrigado um abraço valeu e esse espaço aí é pra todo mundo essa troca de experiência aí que faz a gente crescer sem dúvida nenhuma grande abraço pra todo mundo nos vemos nos nossos canais eletrônicos e até a próxima tchau pra todo mundo